Senhores, eu estou apresentando aqui um conjunto de emendas e destaques, mas queria começar anunciando que eu vou votar contra o substitutivo, porque considero que não dá para chamar esse substitutivo de uma reforma política. Nós temos mudanças, sim, cosméticas, periféricas, algumas boas, mas, na minha avaliação, a maioria regressivas. Nós não entramos aqui no grande debate nacional sobre o fim do financiamento empresarial de campanha. A senadora Vanessa agora falou, mas uma pesquisa do Datafolha revelou que 74% dos brasileiros querem o fim do financiamento empresarial de campanhas. Até a base tucana, quem teve naquela passeata no domingo, no dia 16, mais de 70% da população se pronunciou pelo fim do financiamento empresarial empresarial de campanha. E não adianta o senador Romero Juca dizer, não, esse assunto vai ser tratado numa PEC. A PEC trata da constitucionalização do financiamento empresarial. Se nós derrotarmos essa PEC aqui, mesmo assim, vai estar valendo o substitutivo do senador Romero Juca, que fala do financiamento empresarial de campanha. E eu quero trazer, até pedi, perguntei a ele se podia citá-lo, um pronunciamento do senador Tasso Gereissetti na Comissão de Reforma Política, que eu acho que foi muito sensato. Disse ele em determinado momento seguinte, existem fatos de uma empresa que elegeu 60 ou 70 deputados e tem boa parte deles sob sua influência. Isso não pode continuar. Se nós não colocarmos um limite, vamos ter situações em que empresas são intocáveis nos seus interesses em função do volume de recursos que colocou na campanha. A verdade é essa, senhores. Tem bancadas nesse Congresso que não defendem uma causa, um projeto político, mas que defendem lobbies empresariais determinados. Mas aqui eu queria chamar a atenção de um ponto. No aspecto de financiamento empresarial, o substitutivo do senador Romero Juca piora o projeto da Câmara dos Deputados. No último período da história, esse Senado sempre tem melhorado os projetos que vêm da Câmara dos Deputados. Nesse caso, piora. E eu quero chamar a atenção de dois pontos. O primeiro ponto é que lá na Câmara foi aprovado um texto que dizia o seguinte, pessoas jurídicas que mantêm o contrato de execução de obras com órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta são proibidas de fazer doações para campanhas eleitorais na circunscrição do órgão ou entidade com a qual mantém o contrato. Infelizmente, o senador, e isso acontece muito. Eu disputei eleições. Se alguém da imprensa quiser saber o exemplo concreto, em que um adversário, a empresa pagava num dia e no outro dia uma parte estava depositada no outro dia na conta da campanha do candidato. Aditivos feitos num dia, repasses feitos no outro. Eu tenho. Se alguém quiser, eu mostro. Mas isso acontece em boa parte do país. Estava na Câmara, senador Cristóvão. Eu estou apresentando uma emenda, reestabelecendo o texto da Câmara, mas colocando também prestadores de serviço, porque na Câmara foi aprovado só execução de obras. Então, nesse ponto, nós estamos piorando o projeto da Câmara em relação ao financiamento empresarial. O outro ponto está nessa triangulação oculta. A empresa doou o partido e o partido doa o candidato. Hoje, a Justiça Eleitoral já vai em cima. Se o partido doou, tem que dizer para quem doou. Só que, senador Cristóvão, o senador Romero Juca coloca um ponto que ele diz o seguinte. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de conta dos candidatos como transferência dos partidos e na prestação de conta dos partidos como transferência aos candidatos sem individualização dos doadores. Nós estamos apresentando também uma emenda para retirar isso. Então, em resumo, sobre financiamento empresarial, nós conseguimos piorar o projeto da Câmara dos Deputados. Tem outros pontos que são mais polêmicos. Eu sou a favor da redução do tempo de campanha. Agora, eu não concordo com a redução do tempo de programa de televisão. Esse é um instrumento muito democrático. Você dizer que vai alterar o custo, quem sabe o custo de 45 dias para 35 dias, o custo de programa de televisão mais caro é o custo fixo. Então, é claro que as empresas concessionárias de TV e rádio vão gostar disso aqui, mas não creio. Creio que o melhor é diminuir o tempo de televisão e compensar, mantendo aquele espaço para que a gente faça o debate de ideias, que só é possível hoje com o programa de televisão. Tem mais um outro ponto em relação a isso aqui. O senador Romero Juca acaba televisão, programa de televisão, no segundo turno, onde tiver cidades próximas à operadora central. Eu dou exemplo, deputado do Índio, no Rio de Janeiro da Baixada Fluminense, onde eu fui prefeito. Pelo projeto, o senador Romero Juca, região metropolitana Baixada Fluminense, por estar próximo da cidade do Rio de Janeiro, não teria televisão no segundo turno. Sabe como acontece hoje? Há uma divisão simples. A Globo transmite o programa do Rio, o segundo município da região metropolitana é São Gonçalo, a Record transmite São Gonçalo, SBT transmite Caxias, Bandeirante transmite Novo Iguaçu. Com esse projeto aqui, não tem mais isso. Nem na Baixada, nem na Grande São Paulo, nas grandes regiões metropolitanas. Eu não consigo entender o motivo. Não há nenhum óbice técnico. Tem um outro ponto, que nós também temos emendas. Financiamento igual, 10% da pessoa física. Só que desconsidera se a pessoa ganha um salário mínimo ou se é multimilionária. Nós aqui temos que fazer um outro escalonamento. Também estamos apresentando propostas sobre isso. E aqui, senhores, dois pontos que eu considero muito importantes. São pontos que eu diria cláusulas democráticas. Nós não podemos impedir a ascensão dos novos. Não podemos. Tem uma cláusula aqui, que é uma cláusula casuística, que foi feita e encomendada para o Rio de Janeiro por um candidato, que é o candidato do PSOL, chamado Marcelo Freixo, que sempre se sai muito bem nos debates. A arma do candidato do PSOL não é o programa eleitoral. É a participação nos debates. Gostemos ou não do PSOL, eles estão construindo o caminho dele, tem crescido. Pois aqui, nós estamos... Eu estou falando casuística, que eu sei como foi a votação na Câmara dos Deputados. Foi um ponto que fizeram para prejudicar a candidatura da prefeita de Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro. E mudaram a legislação agora dizendo que tem que ter nove parlamentares para que possam participar dos debates. E eu estou fazendo essa emenda para que, seja como é hoje, se tiver representação parlamentar, tem a possibilidade de participar dos debates. Essa coisa da democracia a gente tem que levar muito em consideração. E, por fim, também uma cláusula democrática, até porque fiz parte já desses partidos do PSTU. Eu sempre fui, como senador Jardim, favorável aqui a gente fazer uma mudança que restringisse o número de partidos. Agora, começou o debate na Câmara e os partidos de aluguel, eu quero dizer aqui francamente, houve um grande acordão e preservaram tudo desses partidos de aluguéis lá. Agora, o que fizeram então com a legislação? Só quatro partidos vão perder, senador Randolfo. Aquele tempo que é um tempo de dois minutos por semestre para apresentar suas posições. São partidos todos ideológicos, PSTU, PCO, PCB, PPL, que é o ex-MR8. E eu, sinceramente, eu acho que se houve esse grande acordão, que não retiraram o espaço dos partidos de aluguéis, eu acho o equívoco fazer com esses partidos, que são partidos ideológicos, que não se vendem, que não são partidos de aluguéis. Eu espero que amanhã, na hora da votação, a gente tenha espaço em algum momento para refletir sobre alguns desses temas. em especial para o ponto do financiamento empresarial. Muito obrigado, senhor presidente.